Fala aí galera, aqui quem fala é o Tchubo, olha só mais um vídeo aqui pra vocês e dessa vez cara, eu trouxe a Dri novamente aqui pra fazer um vídeo e o Vaccaro que vai ser hoje o nosso juiz da nossa batalha aqui de quem é mais provável é isso mesmo, hoje a gente vai fazer a tag quem é mais provável em casal, a gente já colocou farinha aqui em cima da toalha e numa almofada aqui e quem vai ser o juiz hoje vai ser o Vaccaro, então ele vai julgar pelo que ele conhece da gente e abaixar nossa cabeça na farinha, basicamente isso que ele vai fazer, ele vai ler as perguntas e abaixar nossa cabeça na farinha ver quem que é mais provável de fazer aquela coisa, tá? Então é pra julgar direitinho, tá? Seja justo! Ó, o Vaccaro conhece bastante a Dri também, né? Sim, sim, conhece bastante A gente tá sempre aqui, pelo amor de Deus Então, aí... Por que que você foi esse, pelo amor de Deus? Foi uma indireta aí Sentiu uma indireta Então, beleza Eu vou ficar mais ou menos aqui, né? Fica na reta aí Tá, tô na reta E vamos... vamos lá, tá pronto? Tô com a palinha aqui Tá, você tá com as perguntas aí? Tô Então vai Então, vamos lá Primeira pergunta Quem é mais provável chorar vendo um filme romântico? Ah, então... Nossa senhora! Eu odeio filme de romance Mas tu é provável de chorar Entendeu? Tu é provável de chorar Foi meio... é... Eu choro em filme de terror Não, eu achei que tu era mais provável de chorar vendo um filme Mas foi uma ruba do romântico aí A gente vai ver os dois Verdade, tá certo Vamos lá Deixa eu ver você Ah, nossa Quem é mais provável fazer... Nossa, peraí, peraí Não dá pra respirar com a farinha Você tá conseguindo respirar? Respira pela boca Nossa senhora, vai Respira pela boca Quem é mais provável de fazer um drama desnecessário? Ai, caramba Boa! Nossa senhora Vai fazer drama? Nossa, não pensei que ia... Nossa senhora, não dá pra respirar com esse negócio Respira pela boca Batei até na minha boca Tá, vai Quem é mais provável fazer um piercing? É mesmo, nessa fase que eu... Ixi, eu não coloco mais piercing Eu não coloco mais Já passou Tem quase uns quatro com a força Já passou a minha fase Meu, quem é mais provável dormir durante a aula? Porra, tem mais éxito dormir, entendeu? Como é que não vai dormir durante a aula? Nossa senhora Nossa Verdade Dezessete Fica mais pra frente, senhor É mais provável morrer no apocalipse zumbi É óbvio que é o Tuba também Por que eu? Alguém sabe se virar o Tuba Nossa, mas eu tenho treinamento do exército Mas e daí? Mas tu ia fazer um drama? Chegasse um zumbito e ia tentar fazer uma selfie Nossa senhora Ia chegar o primeiro zumbito e eu meio mundo fazer uma tag Verdade Nossa, ia ser legal um vlog no apocalipse Nossa Nossa, você tá ligado Não, eu continuo achando ser linda Vai Quem é mais provável ganhar na loteria? Ganhar na loteria Ah, velho, quem que é mais provável? Quem que joga? Você joga na loteria? A Adria joga na loteria? A Adria joga na loteria? A Adria joga? Vai Quem é mais provável rir na hora errada? Boa Nossa Não, essa foi Nossa Não, mas é que mereceu Tuba Com certeza era tudo Não, essa aí tá se vingando por tudo que eu já te fiz Nossa senhora Mas tô errado Não, velho Tá certo, tá certo Nossa, inclusive eu ri muito na hora errada já, né No exército, nossa, como eu ria Pra quem não sabe, eu e o Vacara a gente serviu junto no exército Tá rindo, Alô Tá rindo Vai Tá acabando? Segurava o riso Tá mais ou menos Vamos lá Vai, tá pingando Nossa Quem é mais provável Ah, cara Quem é mais provável fingir Não Ignorar o despertador e fingir que não ouviu Mentira Não vai Eu nem acordo com o despertador Nossa É, eu não sabia o que eu ia fazer nessa Viu? Te ajudei Porque a Adri, eu sei que acorda cedo A Adri, acorda Só que ela sempre burla o despertador Você burla o despertador Quem é mais provável manter a calma em uma discussão? Adri? Eu sou sempre nada Nossa, mas eu sou muito calma Não, não é não Não, mas Você é estressado Não sei, talvez não Não sei, não sei Quem é mais provável tomar um banho mais de uma hora Um tipo que a gente não toma banho Não Faz sentido Só que quando ela toma Não, mas quando ela toma é mais de uma hora Porque daí é aquele banho da semana Da semana Da forma Tá a minha cara aqui certinho A minha também Nossa, é verdade Quem é mais provável esquecer a carteira em uma loja? Pá, último, eu acho que é tu Mas é porque... Por quê? Mas eu não me lembro Eu lembro que tu já esqueceu alguma coisa em algum lugar que a gente teve que voltar pra pegar Não lembro Não lembro Mas alguma coisa Madri, ela é esquecida Eu não sou não Nossa, toda vez que a gente vai sair de sua casa você fala Eita, esqueci minha carteira Quem é mais provável que tenha mentido durante essa brincadeira? Oi Eita Ah, eu acho que nenhum, né? Nenhum Quando é nenhum, vale os dois Vale os dois, pode ser Beleza, galera Então é isso Acho que é isso, né? Essa tag mesmo, né? É essa É essa É isso Espero que vocês tenham gostado Deixa um gostei aí nesse vídeo Se inscreve também no canal Teve algumas coisas aqui que eu achei que eu fui meio injustiçado Quero espirrar, vai É isso Explica Deixa o like Tamo junto Pode pagar nós Valeu Até o próximo vídeo Tchau Tchau